Nada como ter a oportunidade de conversar com o nosso amigo Beto Oliani, ele que, bom, representa a Peixaria Oliani, não tem como a gente fugir, mas que veio e que trouxe pra gente essa grande opção através do Hotel Fazenda Massaranduba, que é o tema do nosso bate-papo. Tudo bem, Beto? Tudo bem, tudo bem. Cada dia mais gostoso, cada final de semana mais especial, muitas opções incríveis no Hotel Fazenda, tá um sucesso, né? O hotel tá ótimo, tá um movimento cada vez melhor e vamos ter bastante projeto pra frente, bastante promoções e vamos ter o Toberfest aqui chegando. Opa! Isso é um ponto muito especial que a gente quer conversar com você. Por quê? O Hotel Fazenda Massaranduba fica na cidade de Massaranduba. Mas Massaranduba, até o pavilhão ali, onde acontece realmente... Ah, o Tober é muito perto, não é, Beto? 27 quilômetros do hotel. Bem, até a Vila Itopava, 6 quilômetros da Vila Itopava e 20 quilômetros da Vila Itopava até o Toberfest. Então, dá 27 quilômetros do hotel até o Toberfest. Qual a vantagem? Você que vem do estado de Santa Catarina curtir o October, você que vem do Brasil inteiro. Menino, 27 quilômetros. Você vai curtir uma October, que é show, que é 10, que é um festeirê danado, e vai curtir a paz, a gastronomia, um bom sono, uma hospedagem fantástica. No Hotel Fazenda, aí você une, entendeu? O útil e o agradável. Isso as pessoas já fizeram ano passado, inclusive? Sim, vieram do Brasil todo, veio até Argentina, veio de São Paulo, veio de Curitiba, Paraná, toda a região, e nós temos lá o translado para levar o pessoal para o Outubre. Temos uma van que, à noite, o pessoal passa o dia no hotel, né? Toma café, almoça, passeia a cavalo, passeia de charrete, passeia de trator. Chega às 7 horas da noite, a van está esperando para levar a pessoa no Outubre. E depois, trazer de volta, pode beber, pode tudo, que nós temos motorista particular para o nosso público. Gente, que máximo, não tem problema com lei seca, não tem problema, desnudou comoção, nada disso. Hotel Fazenda Massaranduba, você encontra os detalhes aqui, através do nosso contato, mas também você tem aí no Instagram, vale a pena você seguir o Insta, porque o Insta do Hotel Fazenda, ele é muito atual. Esses dias, eu mesmo, tipo, o quê? Uma feijoada? Eu vi no Insta, eu fiquei sabendo. O Instagram nosso é Hotel Fazenda Massaranduba. Ó, fica o convite para você. É agora. Por que a gente está falando isso? Por incrível que pareça, as hospedagens já estão ficando assim, já estão se esgotando para esse período. Estamos com bastante reserva e quem quiser se antecipar, aproveite, ligue no hotel, passe o e-mail para o hotel e faça a sua reserva lá no Hotel Fazenda Massaranduba. Você vai amar, vale super a pena. Hospedagem, gastronomia, tudo incluso, né? Ao incluso ser muito especial, num lugar lindo, como você observa, no meio de muita natureza, você pode vir com criança, com a família inteira, porque todo mundo se diverte e fica super bem. Beto, sucesso! A dica então é, Octoberfest, venha se hospedar no Hotel Fazenda Massaranduba, é isso? Hotel Fazenda Massaranduba, esperamos vocês. É isso, gente, o programa agora vai por um intervalo, mas eu volto já já com outras dicas para você.